E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um mod bacana para GTA Sandras O pessoal perguntou aí se tinha alguma arma já para GTA Sandras e Cyberpunk Eu acabei encontrando um rifle, que é de 2015 que foi feito esse rifle Feito aqui com referência a Cyberpunk, tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo Deixa eu colocar de dia aqui para vocês verem melhor, tá? Eu vou desativar o NBSER, para vocês verem como que ele é Esse rifle aqui, são dois que vai vir, tá? Vocês tem que, vai vir dois arquivos de textura e um DFF, que é M4, né? Aí eu renomeei lá os dois arquivos, um ficou com M4 e o outro com AK-47 Aí deu para selecionar os dois aqui, ó Então essa aqui é a versão camuflada da arma, né? Essa que eu estou segurando na mão, tá? E vai ter uma outra aqui também, tá? Para quem se interessar e estiver procurando qualquer coisa relacionada a Cyberpunk aí, ó Pelo menos uma arma tem e já faz mais de 5 anos, hein? É Olha aqui, e também temos essa daqui, ó Da polícia, ó Acho que essa daqui da polícia ficou bem mais bonitinha, ó Tá? Então aí, um videozinho bem rapidinho para quem estiver procurando qualquer coisa relacionada Eu estou tentando ativar aqui, mas está difícil, hein? Uns... uns efeitos aqui, ó Olha aí A arminha aqui, ó Que bonito, né? Tá? E por aí vai, ó Beleza, então, galera Link na descrição do vídeo do autor Para quem se interessar, tá? Estou compartilhando aí as coisas de Cyberpunk para GTA San Andreas É só visitar aí o meu canalzinho aí Pesquisar Cyberpunk aí Que vocês vão ver os conteúdos relacionados Se inscreva no canal Olha o Nando Moura aqui, ó Olha o Nando Moura aí na moto futurística aí, ó Se inscreva no canal se você for novo aí Ou deixe um like aí no video se você gostou também Que aí eu vou trazendo tudo que tiver O pessoal for fazendo e encontrando aí de Cyberpunk aí O pessoal está gostando aí, então Eu vou Vou trazendo aí, beleza? Então duas arminhas aí Já temos, já Então Fui!